Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí pessoal, já tá lá em cima o pergulado, a gente ergueu ele ontem, aí hoje eu já fixei ele lá na parede, já cortei aquela biga ali ó, dá um bom pra vocês verem. Já tá alinhado lá com aquela última lá, se eu tivesse cortado onde eu tinha marcado, tinha dado certo, porque a parede ali tá muito reta. Então pessoal, eu vou mostrar a emenda aqui que eu fiz, porque essa peça aqui ó, eu tinha de colocá-la depois por causa daquela paredinha lá do outro lado né, então pra mim fazer um serviço pra ficar exato, porque aqui eu já tenho essa, a peça já tá no lugar, aí lá eu estiquei aquela régua lá, pegando o alinhamento, certo? Pra mim poder pegar a medida dali, da ponta lá, até no rumo da régua lá. Ali ela tá no alinhamento da parede, certo? Aí hoje eu já erguei essa peça aqui, ela deu sete metros e oitenta e três, até aqui ó, sete e oitenta e três, certo? Aí eu já fiz a emenda aqui né, agora depois do almoço eu já vou preparar ela aqui, certo? Mas olha aí ó, entendeu? Aí depois o pessoal dá um acabamentinho né pessoal? a hora de fechar aqui ela encosta mais, porque não tá parafusado ainda, certo? Então é isso aí pessoal, ali ficou rente com o tijolo, terminando, depois vai ter uma outra pecinha aqui, seguindo aqui ó, rente com o tijolo, terminando na outra ó, e aquela de quarenta passa ali no rumo da régua ali, beleza pessoal? Vamos olhar aqui ó, olha aí, deixei uma folguinha lá do reboque, teve um vídeo que eu falei que ia deixar uma folguinha né, pra não gostar, pra gente ter o recurso de colocar ali certinho ó, ali tem duas agulhas, lá tem mais outra, falta eu colocar mais outra aqui, e vou colocar um parabote aqui ó, no pilar, em cima dessa viga aqui, porque esse pilar aqui, esse aqui é boneca né, tem uns cano aqui, fizeram cano aí, então eu tenho que pegar aqui ó, no rumo da viga aqui ó, colocar um parabote, beleza pessoal? só uma olhada aqui, vou mostrar o detalhe aqui do pilar, tá vendo? aqui ficou exatamente no eixo do pilar, não tá no projeto, e aí também, tá no eixo, beleza? e é que nem eu falei pessoal, pra fazer aquele tipo de emenda ali, você tem que tá com equipamento né, tirar o nível, se não tiver o nível, tem que pegar uma ideia de nível, pra nivelar, pra ficar certinho, beleza? é isso aí pessoal, tô parando por aqui, e na hora que eu colocar essa viga lá, aí eu vou fazer um outro vídeo pra vocês aí, falou pessoal? obrigado a todos aí, fiquem com Deus! E aí E aí